A mesma coisa, faça a dica do menu secreto, coloque o cursor em vídeo, segure L e R e faça a sequência para cima dos vezes, esquerda 4 vezes e o botão A. E aí está o Noob Saibot para você, ou ao contrário, Tobias Green, os nomes dos criadores de Mortal Kombat. Agora para mudar personagens na torre de combate, entre em Arcade, na tela Select Your Destiny, onde você seleciona o tamanho da torre de personagens, você pode mudar a ordem dos personagens que enfrentará. Basta colocar o cursor em uma torre e apertar Start. Shinnok e Goro, porém, sempre permanecerão na torre. Nada como escolher quem vai ser o primeiro a levar pancada, né? E finalmente, para você ver a ficha de cada personagem de Mortal Kombat Code, entre em Options e em seguida selecione Combat Theater. Nessa opção, você pode rever os finais dos personagens com os quais você já terminou o jogo. Porém, se você colocar o cursor em um determinado final, estando ele disponível ou não, e apertar L e R, você verá a ficha com a história do personagem. No! No! No!